Olá, eu sou a Helena e sou Maturi, e por isso eu vim aqui falar da minha história com a Maturi. Eu conheci a Maturi num evento, que assim, era para ser um evento ao vivo, mas acabou sendo um evento virtual por conta da pandemia. E ali eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas nas salas de networking, pessoas que me ajudaram, eu ganhei cursos, eu aprendi muita coisa, principalmente a entender que essa coisa da idade já passou. A gente tem uma bagagem enorme, a gente tem uma experiência enorme, e por que não usá-la? Por que a gente não aproveitar isso que a gente tem de bom, ou em favor do outro, ou em nosso favor mesmo? Então eu acho que ser Maturi, acima de tudo, é ser amor, é ser acolhimento, é ser respeito, porque foi tudo isso que eu recebi da Maturi. A equipe da Maturi é uma equipe muito coesa, uma equipe de assim, a gente ri, a gente brinca, a gente dá gargalhada, às vezes a gente até esquece o teor das nossas reuniões, né? Então, assim, ser Maturi para mim foi um grande acontecimento na minha vida. E graças a Maturi eu conheci uma profissão nova, que é assistente virtual, que eles falam de AV, que nada mais é do que pegar a experiência toda que eu tenho, como secretária da vida toda, e fazer isso só que virtualmente, remotamente, né? Remotamente, fazendo esse trabalho de casa, sendo uma secretária virtual, trabalhar em home office. Então, só isso, a Maturi ter me dado isso, foi assim um presente, né? Eu ainda não comecei, mas já já eu vou estar começando. Então, gente, vamos ser Maturi? Vocês têm vontade de ser Maturi? A gente até foi convidado para ser embaixador da Maturi. E isso nos deu, assim, uma credibilidade, inclusive, dentro da comunidade, né? Porque a gente recebe as pessoas, a gente acolhe as pessoas da mesma forma que nós fomos acolhidos. Então, se por acaso você tem vontade de ser Maturi, vem para a comunidade com a gente, vocês vão gostar.